Oi galerinha no meu canal, esse vídeo vai... Meu nome é Antônio Wallace e você está no Antônio Wallace Games Bora Se você gostar, deixa o like aqui no meu canal Esse fui, brincadeira Esse vídeo vai ser sobre o motivo da morte do Kevin Criss Primeiro Eu gostava muito dele, achava ele da hora Primeiro Ele estava na varanda Na sacada da casa dele Na sacada E o amigo dele estava do lado dele E ele já estava drogado O MC Kevin Já estava drogado com MD MD é o nome da droga E já tinha bebido Já tinha bebido bebidas alcoólicas Nossa, é foda de falar Aí o amigo dele falou um bocado de coisa Um bocado Aí a parte Ele... Numa parte ele falou isso Aí mano, pula Como o cara já estava drogado Já tinha bebido Aí ele... Pensou o que? Hum... Bora pular Bora pular Mas tem vários outros motivos na internet Mas eu resolvi falar ele Esse... Aí ele pulou Ele pulou Aí né O amigo dele falou assim Aí mano, pula pula Aí ele foi e pulou E aí se você gostou dos likes e se inscreve no canal E aí se fui Uh... Esse foi um dos motivos da morte do Kevin... Do Kevin um Chris Não, do Kevin um Chris Não, do MC Kevin Foi mal Que é tanto Kevin Que a gente fica todo... Não, né? Não, do Kevin... Não, do MC Kevin MC Kevin Aí né Esse foi a morte do MC Kevin Esse foi um dos motivos que tem vários E... E é isso Fui Peraí Fui